A investigação durou mais de um ano. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Na casa do líder do esquema, no condomínio de luxo em Goiânia, os policiais encontraram quatro armas, munições e dinheiro vivo. Além dele, outras 11 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de fazerem parte de um esquema de sonegação de impostos de bebidas alcoólicas. Segundo a investigação, três pessoas de uma mesma família montaram nove empresas de fachada. Depois, elas vendiam notas fiscais para outras empresas revendedoras de bebidas. Esse mercado paralelo, essas empresas, essas pessoas jurídicas que compram essas notas fiscais, elas compram para legalizar aquilo que está errado. Então elas compram para comercializar bebidas, produto de furto, produto de roubo, bebidas adulteradas. E isso traz um prejuízo muito grande para a saúde pública e traz um prejuízo também para o empresário que trabalha regularmente, porque ele é vítima de furto, ele é vítima de roubo. Prejuízo também para os cofres públicos. Segundo a polícia, pelo menos 100 milhões de reais foram sonegados pela quadrilha. Dinheiro que era utilizado para bancar um estilo de vida luxuoso dos envolvidos. Tem a questão da concorrência que é totalmente desleal, né? Você, como é que você concorre com um cara desses? Não concorre, né? O cara que está trabalhando certinho, ele nunca vai ter preço para concorrer com essas pessoas. E o segundo, e que é bem relevante, são valores que deixam de ingressar aos cofres públicos, consequentemente não é investido. O Estado não recebe, falta dinheiro para um leite de covid, falta dinheiro para investir na educação, na saúde. Além dos líderes do esquema, a polícia prendeu os laranjas que emprestavam os nomes para a documentação das empresas de fachada. Colocando ali, para administrar uma empresa, um cidadão que era faxineiro e em que pouco menos de um ano virou um grande empresário, movimentando dono de uma empresa com movimentação astronômica. Colocando um outro que era operador de empilhadeira, virou empresário rapidamente de uma empresa muito bem sucedida. Então eles começaram a construir outras empresas em nome de laranjas, todos fazendo parte da associação criminosa.